Gente, dentro da cozinha a gente tem que usar detergente neutro e esponja. É isso que a gente usa pra lavar a louça. Se a gente for pegar as normas da vigilância sanitária, a gente não pode usar nem pano de prato na cozinha. A gente tem que ou deixar a louça secar, ou a gente tem que secar com papel toalha. Então, quando eu estudei confeitaria na escola de confeitaria, a gente só usava papel toalha o tempo todo. E era um saco pra secar. Porque nunca seca, não termina de secar nunca. E pano não podia ter. Então, a gente tem essa vantagem que a gente tá em casa e a gente usa ainda pano de prato. Eu fazia o que com pano de prato? Separava também os panos da docis. Porque o que você tá fazendo? Às vezes você tá cozinhando, cortou sua cebola. Cortei minha cebola, sequei minha mão no pano de prato. E aí você vai lavar os seus panos de prato, mas você pode deixar aquele resquício de contaminação. Então, eu tinha sempre uma gaveta. Panos de prato de casa, panos de prato da docis. Assim como a gaveta de utensílios. Aqui eu tenho a gaveta de cima e a gaveta de casa. Gaveta de baixo e a gaveta da docis.